Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos repassar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e mostrar principalmente sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do primeiro trimestre do ano de 2023, essa empresa que inclusive já passou aqui pelo canal trata-se da Gerdau SA e a Gerdau SA que quando foi abordada aqui no canal foi abordada como metalúrgica Gerdau que é a Goal, que é a Goal 4, Goal 3 e hoje nós vamos falar da Gerdau que daí é a GGBR, GGBR 3, GGBR 4 e aí vamos entender como que funciona, tá, mas por que que tem Goal e por que que tem GGBR o que que são essas duas empresas que na verdade os números acabam sendo praticamente os mesmos ali mas nós vamos entender tudo isso aí e até porque a Gerdau também tem uma história de empreendedorismo uma história fantástica e hoje é uma das empresas destaques aqui na economia brasileira e a Gerdau foi uma indicação aqui dos nossos inscritos, do meu amigo Ronaldo Lima grande Ronaldo Lima, que bom ter você conosco, muito obrigado pela participação muito obrigado pela sugestão e também quem sugeriu a Gerdau foi o Marcelo, grande Marcelo também que bom ter você conosco Marcelo, seja também muito bem-vindo e também é uma honra poder lhe atender, espero corresponder às expectativas de vocês e caso queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui ó canal Silas Degrafe e manda sua sugestão, aproveita, faça sua inscrição que nos ajuda muito e também dá o like, o like também ajuda a propagar ainda mais as nossas informações agora da Gerdau tem uma coisa muito interessante aqui nessa análise toda que nós vamos fazer porque essa análise não foi feita apenas por mim para fazer a análise da Gerdau, nós reunimos aqui um grupo dos maiores especialistas em análise de balanços do Brasil que estiveram reunidos na noite dessa sexta-feira comigo dentro do nosso curso de análise de balanços para investimentos então juntos nós fizemos toda a análise da Gerdau que hoje estamos repassando aqui para vocês então também todo o pessoal que participou conosco no curso nessa última sexta-feira aqui meu grande abraço, meu agradecimento pela confiança no nosso trabalho aqui e fico feliz em poder compartilhar todas as informações com vocês formar novos analistas de balança para o Brasil inteiro muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês mas quando eu falei de empreendedorismo é uma história maravilhosa realmente imagina lá no ano de 1869 quando vem o imigrante lá da Alemanha se estabelece aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul e sabe como é que é a vida do imigrante principalmente naquela época vem para cá praticamente sem nada ali começar a vida do nada tentando sobreviver num país estranho uma língua estranha com um povo totalmente diferente e aí a pessoa tem que se adaptar e achar uma maneira de viver e acabou o Johan Gerdau se estabelecendo aqui no Brasil então toda a história começa através dele, Johan Gerdau e aí o que ele faz ali no começo? no começo ali, como diversos imigrantes, é através do comércio começa a trabalhar ali com compra e venda de produtos depois ele monta uma loja de secos e molhados na época e depois passou também a trabalhar ali com comercialização de imóveis mas como ele tinha os seus filhos pequenos e que precisava também dar estudo para os seus filhos dar uma condição de vida melhor até para os seus filhos mudou-se para Porto Alegre em Porto Alegre no ano de 1901 ele adquire uma fábrica de pregos que estava ali na beira da falência que era a fábrica de pregos Pontas de Paris e a partir dali então agora passa a ter também essa fábrica de pregos Pontas de Paris e aí na sequência no ano de 1917 o seu filho, o Hugo Gerdau assume o controle da fábrica de pregos e aí a fábrica de pregos vai se desenvolvendo até que chega no ano de 1933 também surge a oportunidade de montar uma outra fabricada de pregos na cidade de Passo Fundo também no Rio Grande do Sul e aí então vai fabricando pregos só que na época toda a matéria-prima o arame para a fabricação de pregos ele era comprado da Belgo Mineira e a Belgo Mineira era a única fornecedora desses arames ali então vendo ali que havia uma grande dependência chega no ano de 1946 o genro do Hugo Gerdau passa a trabalhar também na Gerdau e aí nessa fábrica de pregos ali que não era Gerdau ainda na fábrica de pregos que era a fábrica de pregos Hugo Gerdau daí e ele passa a trabalhar e aí surge a oportunidade de comprar a siderúrgica rio-grandense para que a siderúrgica rio-grandense? justamente para garantir o abastecimento dos arames para a fabricação dos pregos e aí a partir desse momento além de atuar na metalurgia passa a trabalhar também na siderurgia e aí começa então todo o desenvolvimento através da gestão do Curto e o Ramperter já no ano de 1967 aí eles vão ampliando e compram também mais uma indústria de arames lá em São Paulo a indústria de arames São Judas Sadeu em 1968 aí já compram uma usina também lá em Pernambuco a usina Aço Norte e aí começa todo um processo de expansão com diversas aquisições em 1971 eles passam a trabalhar também com a distribuição de aço através da comercial Gerdau uma empresa voltada agora para a comercialização do aço e também assume no Paraná a siderúrgica Guaíra e aí passa a ter mais uma siderúrgica que é Guaíra na década de 80 aí começa toda a expansão internacional também com a aquisição de uma siderúrgica lá no Uruguai a Laysa e depois aí adquire também uma siderúrgica no Canadá depois em 1992 no Chile e depois aí começa também a se espalhar para outros países chegando já no ano de 1995 todo esse grupo Gerdau aqui ele era composto já por 28 empresas todas elas agrupadas aí com Metalúrgica Gerdau então essa Metalúrgica Gerdau ela passou a ser a holding dessas 28 empresas aqui então Metalúrgica Gerdau que é a Goal então Metalúrgica Gerdau é a holding e a Gerdau ela passa a ser uma das empresas dessa holding que é a GGBR então a GGBR ela tem como controle a Metalúrgica Gerdau Goal controla a GGBR a GGBR é a operacional e a Goal é apenas a holding que engloba todas essas empresas ali na sequência já no ano de 1999 vai também para os Estados Unidos e passa também ter uma unidade de produção também nos Estados Unidos e no ano de 2000 continua ali dentro do seu processo de expansão justamente montando também usinas na Colômbia e daí como já tinha nos Estados Unidos passa a ter também na Espanha e aí vai aumentando a sua linha de produção tanto na produção de aços planos na qual se tornou líder aqui na América na produção de aços planos os aços planos que são voltados para a indústria da construção civil e também para a manufatura e daí na sequência passa também a produzir os aços especiais voltados para o setor automotivo então em diversos veículos em diversos veículos leves e pesados vamos ter lá a matéria-prima os aços especiais também produzidos pela Gerdau e aí na sequência também vai para chapas grossas também enfim vai diversificando a sua linha de atuação sempre no setor de aço também passa a ter três minas de minério de ferro lá no estado de Minas Gerais e com isso tudo se transformando nesse grande grupo que é a Gerdau com presença nacional e também com a presença internacional mas para que possamos entender como que está a situação da Gerdau trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 2022 uma sequência para vermos o desempenho da empresa ao longo desse período e também o balanço do dia 31 de março o balanço do primeiro trimestre do ano de 2023 para que possamos entender então vamos aos números bem aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Gerdau referente a 2019, 2020 2021, 2022 e agora do primeiro trimestre do ano de 2023 através dos números vamos entender o que que é a Gerdau é uma empresa que lá no ano de 2019 tinha um patrimônio total de 54 bilhões de reais 54 bilhões de reais era o tamanho da Gerdau lá no ano de 2019 a Gerdau que é aqui é só a fábrica só a parte de produção e nesse valor aqui 10 bilhões em tangíveis chamados bens de natureza incorpora porém com valor econômico principalmente aqui nós vamos ter os ágios nas diversas aquisições que a empresa veio fazendo também ao longo do tempo o imobilizado máquinas, equipamentos estrutura de funcionamento é tudo aqui dentro do imobilizado e essa parte de cima o ativo circulante é o capital de giro e esse capital de giro são os recursos que a empresa utiliza para movimentar essa estrutura física aqui então eu como sempre comparo aqui é como se fosse o veículo da empresa e aqui é o combustível que ela tem para movimentar esse veículo então de nada adianta a empresa ter um parque fabril gigantesco e não ter dinheiro para comprar matéria-prima não ter estoque para produzir e tudo mais então esse grupo aqui é extremamente importante porque ele é o combustível que faz toda essa estrutura aqui funcionar e o capital de giro lá em 2019 era de 18 milhões de reais equivalente a 33,8% de todo o ativo da empresa a empresa fecha com 6,294,000,000 em dinheiro caixa, banca, aplicação contos a receber 2,672,000 e os estoques 7,659,000 em 2020 mesmo com a pandemia a empresa aumenta seu tamanho vai para 63 bilhões e repare aqui que tanto imobilizado quanto intangível eles crescem então mesmo no ano da pandemia a empresa manteve o seu volume de investimentos em toda a sua estrutura de funcionamento e o capital de giro aumentou para 23 bilhões de reais com 37,1% de representatividade aumenta o volume de dinheiro em caixa para 7,6 bilhões aumenta o conto a receber para 3,7 bilhões e aumenta os estoques para 9,1 bilhões chegando em 2021 a empresa sobe para 73 bilhões e nesses 73 bilhões nós temos aqui um aumento mais significativo no ativo circulante no capital de giro que agora totaliza 32 bilhões 44,2% de representatividade em relação ao ativo total diminuiu o volume de dinheiro em caixa para 6,7 bilhões porém tivemos aqui um aumento no conto a receber que foi para 5,414 e um aumento nos estoques que pularam agora para 16 bilhões os estoques da Gerdau lá em 2021 em 2022 nós vamos observar aqui uma estabilidade da empresa permanece aqui na faixa de 73 bilhões e o volume de capital de giro diminuiu um pouquinho aqui para 31 bilhões e 200 reduz aqui um pouco o caixa para 5,414 reduziu também o conto a receber para praticamente 5 bilhões e aqui uma certa estabilidade nos estoques na faixa de 16 bilhões 3 meses depois agora em março de 2023 a empresa é de 75 bilhões de reais e dos 75 bilhões o capital de giro volta lá para a faixa dos 32 bi o caixa aqui praticamente estável com 5,8 bilhões aumenta em 1 bilhão o conto a receber que agora fecha praticamente em 6 bi e os estoques que foram para 17 bilhões portanto a Gerdau de 54 vai para 63 vai para 73 73 75 então ela veio no crescimento e agora praticamente ela se estabilizou e os estoques da Gerdau que eram de 7 foram para 9 16,16 e 17 bi aí consequentemente o capital de giro pula de 18 lá em 2019 para 32 bi agora em março de 2023 portanto uma empresa que ela vem numa crescente naturalmente que para crescer é preciso o dinheiro e esse dinheiro os recursos que sustentam uma empresa eles vêm de duas origens capital de terceiros que é o total do endividamento e capital próprio que são os recursos da própria empresa dos acionistas o capital próprio lá em 2019 era de 27 bi o capital de terceiros 26 bi e 849,7% do que a empresa tinha vinha através do capital de terceiros portanto são dívidas que ela terá que pagar grande parte dessas dívidas aqui ó de longo prazo já no ano de 2020 esse crescimento que a gente falou há pouco ali em plena época da pandemia esse crescimento ele se dá principalmente com a utilização de capital de terceiros com financiamentos aqui de longo prazo e aí a dívida agora é de 50,8% no ano seguinte em 2021 mesmo com esse crescimento da empresa o que nós temos aqui uma redução da dívida 30 bilhões reais e o PL aumenta de 31 para 42 bi e aí daqui a pouco a gente vai entender por que que o CPL aumentou tanto assim e a dívida ela cai aqui para praticamente 31 bi com 42% passa um ano chega agora em 2022 a dívida recua para 27 bi e 500 então nessa estabilidade da empresa aqui o que a empresa faz ela reduz também o seu endividamento que cai para 37,3% e agora em março de 2023 a dívida recua mais um pouquinho para 26 bilhões e 944 fechando em 35,6% então vimos que a empresa vem crescendo e agora estamos vendo aqui que o endividamento caiu de 49,50 caiu para 42 para 37 para 35 e a dívida vem caindo então quando nós olhamos aqui essa redução de volume de dinheiro em caixa ou até mesmo aqui uma redução de capital de giro ou manutenção de capital de giro o que nós observamos aqui que a empresa ela parou um pouco de investir para pagar um pouco das suas dívidas reduzindo um pouquinho o peso das dívidas que hoje é uma dívida baixa para o porte da empresa vamos olhar agora os resultados produzidos pela Gerdau lá em 2019 ela faturou 39 bilhões em 2020 pleno ano da pandemia 43 bilhões em 2021 78 bilhões em 2022 82 bi e agora em 3 meses do ano acumula aqui um faturamento de 18 bilhões projetando aí um faturamento de pelo menos 75 bi para o ano de 2023 mas mais importante do que esse faturamento é essa linha de baixo 1 bilhão e 200 de lucro foi o resultado lá de 2019 no ano da pandemia 2 bilhões e 300 de lucro em 2021 15 bilhões de lucro olha só 15 bilhões de lucro lá no ano de 2021 e aí explica esse patrimônio líquido que eu havia mostrado para vocês que pulou de 31 para 42 justamente através do que? dos lucros da empresa que daí foram usados também para reduzir o endividamento agora em 2022 mais um lucro de 11 bilhões 479 milhões e agora até março de 2023 acumula um lucro de 3 bilhões 215 que se projetarmos aqui para 12 meses aí nós vamos para praticamente os 13 bilhões de lucro que é o que está sendo projetado para esse ano de 2023 então uma empresa extremamente lucrativa e uma empresa que a gente já observou financeiramente está muito bem endividamento em queda mas para que possamos ver essa situação financeira mais de perto eu trago para vocês esses quadros aqui onde começamos pela liquidez geral onde a liquidez geral mede a capacidade de pagamento das dívidas de curto médio e longo prazo para cada 1 real de dívida que a empresa terá que pagar quanto que ela tem de recursos 95 centavos lá em 2019 94 centavos em 2020 sobe para 1,22 em 2021 1,33 em 2022 e 1,40 agora em 2023 em março então para cada 1 real de dívida que ela terá que pagar ela dispõe de 1 real e 40 centavos paga sobra sobra bastante está bem tranquila a situação da empresa no longo prazo ao olharmos apenas o curto prazo e a liquidez corrente o gráfico ao lado onde o índice sai com 2,46 reduz para 2,04 sobe para 2,33 se mantém estável em 2,32 em 2022 e agora em março 2,49 para cada 1 real de dívida que vence no dia a dia a empresa dispõe de 2,49 paga sobra sobra bastante financeiramente é uma empresa fantástica não tem problema financeiro só algum já o endividamento nesse outro quadro aqui vamos mostrar aqui o tamanho e o comportamento da dívida da Gerdau ela sai com uma dívida de 49,7% sobe para 50,7 e aí depois começa todo o processo de queda 42% em 2021 37,3% em 2022 e agora 35,6% em 2023 de tudo que a empresa tem ela deve 35,6% você veja que a escadinha ali vai descendo os degraus do endividamento nesse outro quadro aqui temos também os índices aqui os principais índices de rentabilidade a começar pela margem líquida em relação a tudo aquilo que a empresa vende ela paga seus custos paga suas despesas paga resultado financeiro paga impostos e sobra quanto? lá em 2019 sobrava 3,1% em 2020 5,4% em 2021 19,8% em 2022 13,9% e agora em março vem trabalhando com uma margem de 17% de tudo aquilo que ela vende sobra líquido e limpo para a empresa 17% uma margem fantástica também para o setor da empresa e principalmente pela gestão da empresa rentabilidade do ativo são os ganhos em relação ao investimento feito no patrimônio da empresa 2,2% em 2019 sobe para 3,8% sobe para 21% e agora em 2022 se acha com 15,6% em relação a tudo que foi investido a empresa gerou um ganho de 15,6% rentabilidade do PL o terceiro gráfico ali é o ganho do acionista quem tinha as ações da Egerdall quanto que ganhou nesses respectivos anos 4,5% lá em 2019 7,7% em 2020 36,3% em 2021 e agora em 2022 os acionistas tiveram ganho de 24,8% através dos lucros gerados pela empresa e ao falarmos em acionistas trago para vocês também nesse quadro aqui os indicadores alguns indicadores relacionados à ação a ação GGBR e aí especificamente a 4 e já vou explicar porquê o valor patrimonial R$27,67 é quanto vale uma ação da Egerdall mas você pode comprar essa ação por R$25,62 cotação essa quando na gravação desse vídeo R$25,62 então vejo que o valor de mercado está um pouquinho abaixo do valor patrimonial o que nos dá um PVP preço por valor patrimonial de 0,93 mostrando que existe um deságio na venda das ações da Egerdall de 7% lucro por ação nos últimos 12 meses R$6,66 o que dá uma rentabilidade para o acionista de 26% portanto ao você comprar uma ação da Egerdall a R$25,62 e a empresa mantendo o volume de lucro que ela vem tendo hoje você terá um ganho de 26% ao ano então um ganho maravilhoso também dividendos por ação em 2022 a empresa distribuiu R$3,63 de dividendos o que se considerarmos aqui que o valor de mercado é R$25 daria um yield de 14% então quer dizer você receberia ou vem recebendo 14% em dinheiro da sua aplicação na Egerdall em relação preço barra lucro 3,85 em menos de 4 anos você tem o retorno do seu investimento através dos lucros gerados e agora nós temos aqui o free float ali embaixo 89,39% isso quer dizer o que? as ações preferenciais a GGBR4 ela tem 89% das suas ações negociadas livremente no mercado já a Goa perdão a Ordinária apenas 2,74% então 2,74% das ações ordinárias estão girando o mercado a GGBR3 então você veja que a quantidade de ações da Ordinária é bem pequena girando no mercado e as ações preferenciais são as que tem um volume maior girando no mercado da GGBR então GGBR3 e GGBR4 a GGBR4 são as preferenciais e a GGBR3 são as ordinárias Tegalong 100% quer dizer se a Gerdau fosse vendida seria garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento dado aos acionistas majoritários e aproveito que trago também para vocês esse gráfico mostrando o comportamento das ações da GGBR4 da GGBR4 desde 2018 reparem lá que em 2018 ela vem praticamente em uma instabilidade com uma pequena queda ali saindo de R$14,77 e ao entrar em 2019 já está na faixa de R$12,40 aí quando entra 2020 ela sobe bate R$20 mas cai em sequência já por causa da pandemia passando aquele impacto inicial da pandemia veja o que acontece com as ações da GEDAU começa ali toda uma sequência de elevação em pleno ano de pandemia as ações elas foram disparando disparando e chega em 2021 na faixa de R$23,24 aí ao entrar em 2021 sobe mas ainda chega a bater em R$34 não se sustenta e aí ela volta a trabalhar em um patamar de R$25, R$26 e aí ela vai com algumas oscilações para cima e para baixo entra em 2022 no começo de 2022 ali na metade de 2022 ela cai um pouquinho seu patamar para R$22 volta novamente a subir chega a bater em R$30 e agora durante esse ano de 2023 as ações elas vêm girando aí na faixa de R$25,60 R$26 é o valor atual da ação quando da gravação desse vídeo então por esse gráfico você vê quando que as ações tiveram seu maior valor quando tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da GERDAU SA tá então mais uma empresa analisada GERDAU SA um dos símbolos da economia brasileira aí então agora você já conhece a história da GERDAU toda a trajetória para chegar até aqui e também já sabe os números da GERDAU e agora você também já entende o que que é GOAL o que que é GGBR como que funciona essa relação e aí o que que acontece todos esses números da GERDAU que a gente acabou de ver todos esses números eles entram no balanço da metalúrgica GERDAU então por isso que os números eles acabam sendo muito semelhantes porque tudo aquilo que é feito na GERDAU que é a operação que é a empresa que produz todos esses números eles são descarregados também na holding que é a metalúrgica GERDAU e a GERDAU também como eu disse para vocês na realização do nosso curso nessa última sexta-feira usamos a GERDAU aqui como base de estudos e aí também quero mandar um grande abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul que participou também do curso o meu amigo Antônio Augusto Dias valeu Antônio foi muito bom ter você conosco também quem participou mais uma vez conosco que é um parceiraço nosso aqui é o meu amigo o César Francisco Almeida e também a sua filha a Eduarda Almeida que esteve também junto conosco no curso nossa que legal ter vocês com a gente aí também meu amigo Fernando Cavaleiro participando do curso o Fernando Schneider também todos lá do Rio Grande do Sul e também o meu amigo Jorge Hamilton então todo o pessoal do Rio Grande do Sul que esteve presente no nosso curso aí e junto o pessoal aí do Brasil inteiro e de fora do Brasil que esteve presente conosco nessa última sexta-feira ó meu agradecimento especial a todos vocês e caso vocês também queiram participar de outros cursos fica sempre ligadinho aqui no canal que constantemente a gente está lançando os nossos cursos online e no próximo curso também quero ter a presença de vocês formando mais analistas de balanços aí pelo Brasil inteiro para fora do Brasil uma série de analistas de balanços então queremos ter você no próximo curso então fica ligadinho aí sempre no canal e aí você aprendendo a analisar balanço você vai poder escolher as empresas com mais consciência com mais segurança e lá na frente poder montar o seu patrimônio para poder ter cada vez uma vida melhor e uma vida mais digna que é o que todos nós merecemos dito isso bons investimentos para vocês tchau 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 Obrigado.